Vai sofrer pra lá, miserável Já doeu Tanto fiz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Vem cá, olhadão! A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tem te dizer Se tem te dizer Mas eu já superei você Já foi, mas não é mais Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais 4x milhões de vida Ói, coisa boa! Joga mãos-elecima, todo mundo pra ficar bonito Toma uma lá em casa Joga a mão em cima agora ao vivo pelo nosso Instagram Ao vivo pro Brasil inteiro pelo Youtube O homem que não levanta a mão não levanta mais porra nenhuma A mulher que não levanta a mão é porque não tomou banho pra vir na festa hoje Joga pra um lado, pro outro assim, ó Foi, mas não é mais o quê? Segura a trem, bola E aí? A número um Sinto em te dizer Já doei Mas hoje não dói mais E aí? O que é estranho aqui é chope? Mais ou menos Vamos pra mim Como diria, né? Vamos beber Você não vai tomar sozinho não Fela da puta Alô, amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu deixei Você não vai tomar sozinho não tem condições de dirigir Rapaz É bom demais É bom demais Você não vai tomar sozinho não tem condições de dirigir Você não vai tomar sozinho não tem condições de dirigir Você não vai tomar sozinho não tem condições de dirigir Você não vai tomar sozinho não tem condições de dirigir Quanto uma das corra Mas ela se pisa A minha terminou Comigo por mensagem Me liga desse jeito Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho Aqui dentro de mim Eu vou falar na cabela Depois de tudo que você fez Eu vou te ver no ar Só o quê? Vizinho 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 Oi, bebê E de novo Você vindo com esse papo todo Dizendo que quer terminar Que acabou é o fim Mas não é tão simples assim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo Você me xinga e joga tudo fora E não tá nem aí pra nossa história Melhor você pensar direito agora Se sair por essa história Se sair por essa porta não vai mais voltar E guarda o conselho que eu vou te dar Vem Se fosse você não iria Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer É não ficar assim É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Se fosse você não iria Vai carequinha Vai carequinha Vai carequinha Toca meu carequinha Toca meu carequinha Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai me querer Eu não iria Eu não iria É não ficar assim Chegando em casa vai se arrepender e vai voltar pra mim Muito obrigado Brasília Já doeu Tanto fim O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Ei, ei, ei A minha notificação preferida Já foi Você me deu aula de como aprender a te esquecer A minha notificação preferida Já foi Já foi Mas não é mais A minha notificação preferida Não tem mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais Na número um da minha vida Se vem te dizer Mas eu já superei você Cuidado eu Mas hoje não vai mais Eu não tô nem me reconhecendo De esquecer o caminho de casa Eu não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver Entrando na minha vida humana Onde aí? Onde está com a minha glória E a minha boca aqui Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro E o coração tá namorando Eu não tô nem me reconhecendo De esquecer o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer um Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver Entrando na minha vida humana E aí? Tô no status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô... Estados que eu não queria Olha, é mais ou menos assim Respira em fundo Volte até 10 Senta pra você não cair O que eu tenho pra te falar Não é fácil de ouvir E aí? Olhe pra mim Vence atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos O dedo do meu coração Joga lá em cima aí Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube hoje não cabe mais Não vamos ter de não Feliz É, vale Igual aos outros casais Eu não aguento Mas quem diz que se tomou A novela das noviancas Vou já ler Não quero mais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento Mas quem diz que se tomou A novela das noviancas Vou já ler Não quero mais Pode voltar pra casa do seu país Olhe pra mim Preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Onde? Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube a noivão Afinado Não vamos ter de não Feliz Igual aos outros casais Eu não aguento Mas quem diz que se tomou A novela das noviancas Vou já ler Não quero mais Pode voltar pra casa do seu país Eu não aguento Mas quem diz que se tomou A novela das noviancas Vou já ler Não quero mais Pode voltar pra casa do seu país A novela das noviancas E aí, bebê Fala comigo Bota o balcinho pra Goiânia Eu tô agindo as horas Ensaiando uma recaída E meu medo já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela Vem O empurrão Se que falta Pra completar Atenção, Goiânia Bota a mão pra cima Derruba tudo Vai, dói Ai, bebê Atende aí O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de benzer Oi Sou seu embaixador, bebê E me vê E uma dose pra mudar minha vida Pra melhor que você tem Pra ver Se com inspiração E hoje para ela Ver o empurrãozinho que falta Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima Vai, vai Pra completar essa chamada O Zé da recaída Tá ligando aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Atenção, vai subir Bota a mão pra cima Todo mundo vai Atende aí Você me chama de benzer Atende aí Com vocês, Bruno e Marrone Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Os meus sonhos te procuro Chora minha alma Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro bom dia Faltas eu cheio Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu vejo Tudo é sem graça Lágrimas que invadam em meu coração Palavras da alma A pura linguagem do amor A pura linguagem do amor Só uma coisa Ajuda a gente aí, vamos lá Porque não quero estar aqui Legal, legal Sem seu perfume Só vocês Porque já sei Que sim Que sim Que entre outras coisas E o final Legal Legal Choram as rosas Porque não quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Que te perdi E entre outras coisas Eu choro bom dia Choram as rosas Obrigado Obrigado, gente Obrigado, galera Vou cantar? Quem tá feliz Goiânia Bota a mão pra cima Volte na palma da mão Vai Tchau Tchau O embaixador chegou Tchau 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 Não tem mais que esperes, eu sei você aqui As noites de Goiânia, vivo até sem graça Com você longe de mim Via Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você E aí? Um, dois Você é nova beleza de qualquer lugar Já fiz de tudo, sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Olha hoje de novo dia de semana, que os lábios me chamam E por falar em chama, vem-se de cima da cama O calor que você deixou e queimou esse corpo E o Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito de pôr Me lembrei daquela sexta só com a luz de vela Pensando o outro igual as pipas no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Ou vai voltar com conta própria, ou vou te buscar, fala E Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Galera do lado direito, vai botando a mão pra cima aqui, ó Sem você Um, dois Você é nova beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tem que ter visto tudo, sem você não dá Já tem que ter visto tudo, sem você não dá Já tem que ter visto tudo, sem você não dá Já tem que ter visto tudo, sem você não dá Você volta ou vou pra Goiânia te buscar Eu vou te buscar Você passa a falar de amor É, eê Como o riquinho nunca chorou É, eê Tá difícil sem essa mina É, eê O Tendelzinho que está bonita Quem gostou não mora o porta, a mão pra cima e faz muito barulho, Goiânia! E aí Vamos lá, tá mais um aí? Vamos lá com a gente Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria só pensar em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Essa é pra machucar os corações apaixonados Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei Vou te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor O amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Quero ouvir, vai Será que você ama e que te faz Alguém que fez comigo E vai chorar E vai chorar O que é? O que é? Cada lágrima que um dia derramei Por te amar Maravilha E vai E vai sentir Toda a diferença A toda a diferença Desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor De quem te ama Obrigado 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 E vai ser E vai Sobre o meu bar De quem te ama E vai embora Sem dizer Não é Existe em todas as páginas Dessa história Mas Crever Não é 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 Depois de cada um tempo Juntos você vai Deixar Pular Será que pensa que a gente vai Se mudar Pular A vida 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 Nossa amor É uma Capulha Embatigo Mas Vou te fazer Lembrar De tudo Que me prometeu Mas Nós Estamos Atrás Diz Se você É capaz De me Esquecer Fala Com Amor Agora Não Acabou E ainda Digo Mas Vou te Fazer Lembrar De tudo Que me Prover Deu Atrás Estamos Atrás Amor E Por Muito Mais Se você É capaz De me Esquecer Fala Com 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 Deu A Bebê Seria Covardia É Embora Existe Todas Fáginas Dessa História Para Escrever E não Venha Inventar O Vem Lá Um Vai Lá E Pes Ótimo Você Vai Lá Lá Será que Pensa Que A Lá Se você não virá Mudar A cama ainda pra ver Esse lado esquerdo Bota a mão pra cima, vem comigo, vai Nossa, amor, não acabou e ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu Há dez anos atrás Se você é capaz De me esquecer Nossa, amor, não acabou e ainda Digo mais Vou te fazer lembrar de tudo Há dez anos atrás E muito mais Tô pagando pra ver Se você De me esquecer E de me esquecer Vamos aí com a gente Todos os amantes Adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Seus passos de volta Na minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe Quando estava longe E deixar que amanhã Junto Nos encontre E que passe E que passe a ser vida O que hoje é só sonho Sonho E que se acabe E que se acabe o segredo E que se aumente os desejos E assim quando eu te penso E mude o destino Por um minuto E que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto E um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Se não há razão Pra não ser pra sempre Dessa vez a de ser Tem que ser diferente Não me deixe sozinho Nem mesmo um pouco Que esse pouco me deixa Cada vez mais louco E que se acabem os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu E que se acabem os segredos E que meu corpo encontre seu corpo E aí E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto Por um minuto E um jeito que só você sabe E um jeito que só eu sei Quem gostou pra fazer barulho aí Obrigado Quem aqui acompanha o Gustavo Lima Lá desde 2010 Bota a mãozinha pra cima aqui Vai Essa foi junto com meus parceiros Jorge Matheus Eu já não sei mais o que faço Com meu coração Eu não tenho mais o controle Da situação Todo caminho que eu sigo Me leva a você Me volto mais perto Do flojeiro Me aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi razão Pegou pra trás Eu já não sigo meus instintos Medo de sofrer E se eu me entregar Será que E ela tem Essa aqui é só pra quem Lembra lá do Tchau Bela Do Sofia Do Cozi Se for pra ser assim Do Samaúma Eu penso em desistir E ela diz que não Meu coração apaixonado Atormentado em nós Procura entre os outros Ruim Pra todos os amores Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não o que? Se não é Deus Tchau, tchau E se eu me entregar Será que vai ser amado? Será que vai ser amado? Sou doente apaixonado E ela tem razão Se for pra ser amado? Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir E ela diz que não Cantem pra mim Meu coração apaixonado Atormentado em dois Eu quero te amar e também quero ser amado Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Eu quero te amar e também quero ser amado Venha a pôr do final Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não o que? Se não é Deus Tchau, tchau Segura pra mim, por favor Segura pra mim Essa aqui não tava ensaiada não Mas eu vou fazer Traz a viola pra mim Traz a viola pra mim Quem gosta de moda de viola aqui? Beleza Essa música Foi um sucesso que nós gravamos Uma música que eu fiz com o Felipe Com o Valeriano É Eu posso passar do tempo, né? A gente tá cantando ao vivo mesmo Pode chorar? Essa música Te hice tanto mal Por um gole a mais Eu sei Eu sei Eu o assumo Eu admito Que se foi meu erro Me equivoque Descuido Na debilidade do coração Te lastimé E sei justamente o possível Para ver te llorar E ver me llorar Não sei Se te imploro de rodilhas Me perdones Se eu te ruí Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este Por não saber valorar Te hice tanto mal E nessa hora Eu vivia aí sentado como um tonto E sem saber o que fazer Me tomaste de la mano E com tu voz resque Blancando o céu E com toros empapados Me deixaste Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor O amor de Deus O amor de Deus Você se te imploro Se te imploro de rodilhas Me perdones Me perdones Se me derri Eu vou luchar por esse amor Tratar de redimir Um erro tão infantil como este E quando me derri Foi uma cobardia Foi uma cobardia O que eu fazia E nessa hora E nessa hora Te levaste assim de golpe A esperança E minha razão de ser Já não sei o que fazer Com esta vida Já perdí a fé Só quero que um dia Me perdones Por amor de Deus A abimarela Nossa senhora Em nome de todos os apaixonados De Goiânia Bota a mãozinha pra cima Tchau 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 Fala comigo, meu bem Tchau 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 O próximo diz, vai! O próximo diz, vai! Sendo exibida de troféu por ele Bez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num surto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Um inconformado e dois doido varrido Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido varrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Obrigado Obrigado Obrigado, gente E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer, meu irmão Amor Amor não é segredo entre a gente Que o meu tempo é o meu tempo E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Agora que eu tô começando a me acalmar Traz mais uma pra mim Eu sei que você poderia ter escolhido Agora eu tô melhorando o show da cabana E aceitar essa situação é uma forma Mas eu preciso que você me faça só mais um favor No próximo Goiânia diz Ainda não me chame de grands Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É uma divisa Vamos ao final Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente E aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um amor E o que? Cada um sabe o direito Ela tem que ser a vida nova E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame Ainda não me chame de Deus Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu amigo E me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil Ainda não me chame de meu amigo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil De esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil E o apelido carinho No apelido carinho Oh, deixa por um minuto falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem delgulho E não me queres mais E dizes que nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incestante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nossa história e borrante de mim Oh, deixa por um minuto falar de os dois Quero de novo escutar a tua voz Sei que não me queres perdonar Sabes, eu não consigo entender Se tu me amaste uma vez Como é que agora tem delgulho E não me queres mais E dizes que nunca, nunca, nunca Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incestante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Borrando nuestra história e borrante de mim Me chamarás Quando te sentas solo e tengas ganas de amar Em busca de incestante de meu amor reemplazar Intentando encontrar a salida Quero olvidar Como se fosse fácil deshacerme de ti Matando nuestra história e borrante de mim Poderá 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 Valeu Alguém viu algum erro meu aí? E aí? Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Que pena que acabou Ainda não tive coragem Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis Na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será Que o nosso castelo Quero ouvir Quero ouvir de você Quero ouvir de você Independente da tua adesão Falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima Todo mundo diz Que pena que acabou Que pena que acabou E o meu coração chorou Que pena que acabou Ainda não tive coragem Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu cheiro está entre nossos lençóis E na memória O calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez Este lado vai, vai Será Que você ainda pensa em mim E a pena de dar tua decisão Quero Falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Oh, 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 oh Oh, 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 oh De verdade é que eu não estou Obrigado, Goiânia! Uma salva de palmas, peça banda maravilhosa, por favor Do baixo, Martinho Na guitarra, na bateria, na percussão, tchau Dos teclados, William Cal Dos naipes, Robertinho Carequinha, Django 29 de setembro, tem boteco do Gustavo Nino em Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar, não Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é com vocês Tchau! Tchau, tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Música Você sabe que eu te amo E que não preciso provar nada pra ninguém Também sabe dos meus planos Inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco A seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta um mar apaixonada Em mim Ah, seu beijo Ele me acalma até quando o nível de estresse tá mais alto Sabe o meu ponto fraco Seu jeito Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado Isso que me deixa cem por cento encantado De lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem, é quatro fases Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta um mar apaixonada Em mim De lua em lua em lua você também muda suas faces Não tem uma, você tem, é quatro fases Ciumenta, emotiva e revoltada Falta um mar apaixonada Em mim Vamos lá com a gente Na palminha, dá a mão aí galera Pra animar Com a loidão do bem Depois que você foi embora Solidão entrou, trancou a porta E não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Já não tem paz Até o meu sorrido é tão sem graça Não há nada que desfaz Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Pra te esquecer O que é que eu vou fazer Pra não sofrer O que é que eu faço Pra você voltar Pra minha vida Vamos lá Vida, vada, vada Que é Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Aí tá lindo! Aterro o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você? Pra minha vida Agora só os apaixonados Vida vazia Cadê vocês? Saudade sua Aí que legal, hein? Dia do prato Todo mundo tomando água e cantando apaixonado assim Noite sem sono Tomar as cachaça então? Vamos lá! Vida vazia De quem é, de quem é? De sentimento Tá legal assim, hein? Doite sem sono No ar pra todo E a mãe Aí valeu, galera! Obrigado! Vida vazia Vida vazia Tô noite sem sono Não aguento Não aguento Não aguento Eu não aguento Obrigado a vocês Me liga no domingo à tarde Tropeçando nas palavras Me chama pra te amar e beber Aí nem tem pra que falar mais nada Se foi meia garrafa Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Permite dizer o que a gente faz Ai, 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 ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Se foi meia garrafa A gente faz a mão Se passou da metade O horário não permite Dizer o que a gente faz Ai, ai, ai Continua bebendo Se eu finge o que não gosto Eu gosto mais Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Eu adoro Quando chega E me beija com cheiro de amor E gostinho de cerveja Me provoca Quase sem roupa E eu corro e arranco o resto Com a minha boca Ai, ai, ai O nosso amor vai te deixando rouca Ai, ai, ai E até a cama amanheceu Sem roupa Gostinho de cerveja Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio E na TV O que será que isso quer dizer? Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido E falta você Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela Aperta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Tava ali fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pouco um vídeo no YouTube Como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou comigo Terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Vamos lá Nem vou culpar o vento Por essa bagunça E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Nem vou culpar o vento Por essa bagunça Se foi eu que deixei a janela Aperta Então é minha culpa E já que entrou Na minha vida A leve é toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com ciúme O vento deve estar usando Seu perfume Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Eu sei o defeito Que eu gosto de ter Vou pra errar Tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Não te mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite Ainda com tanta loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Foi mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Agora joga a vozinha pra cima, galera Só felicidade Vamos lá Conte mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxar Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Fui mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Ter comigo misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Fui mais uma noite Aí na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Legal Vamos lá, moleque A Dura já falei Falei pra todo mundo Caminhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas Se me abraçou Se me abraçou Se me abraçou Se me abraçou E na hora H Ponto alto do amor Já era dia O guarda me agontou Eu vou até levantar Eu vou até levantar Pra ver se a galera Que ataca Vamos lá, moleque Agora Seu guarda Eu não sou Vale a bunda Eu não sou Delinquente Sou um cara Carente Fazendo o que? Fazendo o que? Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo Comigo Só você Ficar sem ela Obrigado O sonho Você veio provocante Me deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora H Já era, já era Já era dia O guarda me agontou Até o amor Você é próximo aí Vamos lá com a gente Seu guarda Eu não sou Vagabundo Eu sou Delinquente Sou Caracare Eu sou Caracare Só vocês Ficar sem ela Maravilha Vamos lá Vamos lá Loirão Solta a voz aí Mais uma vez Eu quero Vigar Seu guarda Eu não sou Vagabundo Eu não sou Delinquente Sou um cara Carente Eu durmi Na praça Seu guarda Seja meu amigo Me bata Me prenda Faça tudo Comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Ficar sem ela Obrigado Obrigado O nosso fã Clube E a outra galera Obrigado Volta a mão Volta a mão Calma Me dá a mão Me dá a mão Me dá a mão Muito obrigado 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 Valeu, valeu Tchau gente Obrigado Beijo Amamos vocês Obrigado de coração Beijo Música 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 Odia Jango 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 Amém. 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 Amém.